Fala galera de Hidroidinária, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje vai trazer mais um vídeo aqui da nossa série Começando do Zero, mas hoje eu vou trazer uma dica pra vocês de como conseguir ouro no Modern Strike Online mais fácil, que é com o aplicativo AFA, aplicativo muito conhecido por vocês, vem mais calmo que eu vou dar a dica pra vocês de como facilitar muito a vida de vocês, pra vocês conseguirem aqui mais fácil. Eu até vou mostrar pra vocês aqui onde é que tá meu pagamento, que eu demoro em média dois meses pra conseguir fazer uma retirada ainda assim, depende de quanto tempo. Por exemplo, aqui esse que eu já retirei aqui de 18 dólares, eu demorei eu acho que três, três meses e meio, mas você pode ver que na diferença de dois meses, março, abril, mas é dois meses, eu já consegui retirar 12 dólares, que são 30 reais aqui no jogo, no aplicativo. Vamos lá, esse aqui é o código que eu vou ter, vai ter uma tela preta pra vocês, que eu não vou botar meu código pra vocês ainda, não sei se é burro de usar. Vamos lá, uma dica que eu vou dar pra vocês, pra facilitar a vida de vocês, é se vocês olharem aqui, tá vendo os dias dos aplicativos? Por exemplo, esse Lords Mobile dá três dias, esse aqui três dias, esse aqui três dias, três dias, passa e vai olhando aqui quantos aplicativos tem três dias. Baixe em múltiplos aplicativos e dias, pronto, aqui já não começa. Por que dos dias? Porque uma coisa que vocês têm que fazer, que eu faço todo dia, tira um certo horário do seu tempo, do seu dia, só pra fazer isso no AFA, entendeu? Eu tiro em média, uma hora e meia, duas horas por dia, e fica aqui só no aplicativo fazendo o que tem que fazer. Por exemplo, isso aqui, a hora que você instalar o jogo pra ganhar dez moedinhas ali, usar por três dias, no caso, seria ali três minutos, em três dias, que vai ser o total ali, ó. Por exemplo, eu tiro três minutos, usei três minutos, em três minutos eu faço a tarefa, e se eu não desinstalar, porque em três dias, ó, você não vai desinstalar, você ganha 135 moedas fazendo isso. Terminou de fazer isso, você rapidão sai e vem nesse outro aplicativo aqui, que é ficar usando ele todo dia, você vai ganhar ali, ó, juntamente, durante sete dias. Esse aqui é um pouquinho mais, tá três dias ali, mas é sete, mas em três dias você vai conseguir zero, oitenta, que não é muita coisa. E aí você sai de um e vai pro outro, durante três dias você tira certas horas do seu dia pra fazer isso aqui, é uma dica muito importante. Encare como se fosse um trabalho. Mas afinal aqui você vai tirar dinheiro desse aplicativo, encarando como se fosse trabalho, tirando um certo horário do seu tempo pra fazer isso. E quando você finalizar ele, você vai finalizar todos juntos, todos no mesmo dia. Por exemplo, só esses aqui em três dias vocês conseguiriam setenta, com oitenta, quatorze dá quinze, quinze com oito dá duzentos e... cento e trinta, né? Cento e trinta com oitenta, duzentos e dez, duzentos e noventa com esse, trezentos e setenta, trezentos e setenta, quatrocentos, ó, você já conseguiria quase quinhentas moedas, digamos assim, mais ou menos, só com esses aplicativos aqui em três dias. E tem uns aplicativos que dão muito mais, que no caso aqui eu tenho aqui, ó, dois de dez dias, onde só com esses dois aqui vocês conseguiriam mais quatrocentos e dez moedas em dez dias. Depende do armazenamento do teu celular, você pode baixar até muitos mais aplicativos de uma vez, não precisa baixar quatro ou cinco, mas é pra não ficar muito chato. E temos outros aqui, ó, de quinze dias, tem mais uns de dez dias, tem uns de quarenta dias que eu tava baixando, que eu dei reset no meu celular, então eu vou ter que começar a fazer de volta. Esse aqui eu baixei ontem, mas eu dei reset hoje no celular, então eu só peguei cinco moedas do download. Esse aqui, por exemplo, também eu já baixei, ó, tava fazendo o uso do diário dele, é um joguinho até que da hora, tem jogos que tu vai gostar até que tu vai se divertir, tu usa pra passar tempo. Esse aqui eu já fiz um dos trinta e cinco dias, esse aqui também foi junto com o outro da bateria aqui que eu só baixei junto, e na hora que eu fiz o reset no celular ainda não fiz download. E uma outra coisa que você pode fazer também, se vocês olharem aqui, ó, tem o código pra vocês botarem, onde é que eu vejo o código mesmo? Código, 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 como que eu vejo o meu código? Pera aí. Aqui. Tu vai aqui, ó, tu vai aqui, volta, vem aqui, ó, em convidar amigos, daí vai aparecer isso aqui, ó, você pode colocar o código da pessoa onde você ganha mais trezentas moedas, e se outra pessoa colocar seu código, você coloca trezentas moedas também. Eu, quando comecei a série há uns dois meses atrás, vocês podem ver, eu peguei aqui, tanto que o meu histórico foi dois meses atrás que eu comecei a série, não lembra? Os vídeos ficaram privados, eu não lembro os dias que eu soltei pra vocês, mas eu comecei essa série aqui, no dia onze de maio eu comecei a gravar essa série, se não estou enganado, mas pra vocês foi soltado em dia diferente. Eu coloquei aqui, ó, eu resetei, comecei a fazer, ninguém colocou meu código, não espalhei nada, tanto que esse vídeo aqui é o primeiro vídeo depois que eu fiz meu último resgate, e desde que eu comecei a série eu já consegui nove dólares, quatrocentos e setenta e nove centavos de dólar, não sei como se diz nos Estados Unidos, logo, logo eu vou chegar a doze dólar, quando eu chegar a doze dólar, eu vou pegar, retirar e botar na minha conta, daí eu vou ter uma conta melhorzinha, tudo isso de graça, tudo isso de graça no jogo. E se você quer ajudar o canal, mesmo que você não queira fazer a série começando do zero, mesmo que você não queira usar o aplicativo, baixa só o aplicativo, tem que fazer aqui, ó, vai aparecer onde é que está a moeda, vai aparecer pra você fazer login no Facebook, assim que você logar no Facebook, vai aparecer pra confirmar se você é uma máquina ou não, e embaixo de você botar as letrinhas de confirmar se você não é uma máquina, vai estar o código de convite, você coloca o código ET74580, colocando esse código você vai ajudar o canal também, vai ajudar eu aqui com as minhas moedinhas, é uma coisa bem simples, é um vídeo rápido, porque muita gente, o que muita gente faz no AF? Só baixa o aplicativo e exclui, você baixando e excluindo você vai ganhar pouquíssimas moedas, entendeu? Que, por exemplo, só ganharia dez, da onde você pode ganhar cento e trinta, essa aqui também ganharia dez, da onde você pode ganhar oitenta, ganharia dez, da onde você pode ganhar oitenta também, e assim vai. E se você fazer o que eu disse pra vocês, usar vários aplicativos, escolher uma ou duas horinhas do seu dia aí, só pra fazer isso aqui, vários aplicativos, entrou num, fez o bagulho, passa aí, faz outro, faz outro, e assim você junta a moeda muito mais fácil. É demorado? Sim, é demorado, é chatinho, por exemplo, em dois meses aqui, ó, três, eu consegui quase só dez dólares, mas logo, logo eu chego a doze e consigo retirar, pra quem não sabe, doze dólares são trinta reais. E tem outras coisas aqui também que ajudam muito, que é essa seleção lá, por exemplo, isso aqui, ó, só de eu jogar até o nível cinco, eu ganhei sessenta e três, esse aqui, tu faz a sua primeira compra, ninguém vai fazer, porque é pra tu recarregar pela PayPal, crédito. Esse aqui do Uber, só você instalar seu e-mail lá no Uber, fazer um registro, você já ganha quinhentas moedas, que é muito mais do que as outras ali, que você fica três dias. E aqui tu vai vindo, é só tu vai, ó, preencher um questionamento, tu ganha trezentos e sessenta moedas. Esse aqui, ó, tu baixar e jogar por sete dias, tu ganha centeninta e quatro, não é muito. Esse aqui, tu se inscrever pra participar do Oreo ali, sei lá o que que é essa promoção aqui, você já ganha cento dezoito, e assim vai, esse aqui, ó, só tu finalizar o tutorial, tu já ganhou vinte e umas moedas. Tu pode fazer muita coisa no mesmo dia, se você tirar uma hora do teu dia, além de ficar vagabundiando pela internet aqui, ou encarar como se fosse um serviço, e assim você vai conseguir muito dinheiro, muito rápido, de graça. Principalmente se você encarar como se fosse um serviço, vai ser muito mais rápido, como eu faço. Logo, logo eu chego nos meus doze doletas, e quem sabe ali eu pego uma promoção do Modern Strike, por exemplo, aquela vez teve a promoção que ficou trinta reais o ouro, foi lá que eu resgatei aquele último de doze dólar ali, eu comprei o ouro lá, daí tu vem aqui, ó, em pagamentos, vai estar aqui, ó, Gift Card Play Card BR, vocês tem que olhar, tá vendo? Tem aqui em cima, aqui, ó, o S, que é dos Estados Unidos, e o BR. Tu clica aqui em impedido, do Gift Card, aí vai estar assim, ó, Essa aqui tá em promoção ainda, ó, dezesseis vírgula sete por cento free, vai vir mais do que trinta dólares, esse aqui que tá dezenove, tá vinte e um por cento free, ou seja, vai vir um pouquinho mais do que cinquenta dólares. Deita o clico ali em fazer pedido meu, que vai aparecer aqui, ó, que eu não tenho a quantia necessária, mas se você tiver, bem em média, ó, de três a quatro dias, tá? Você não se precisa se preocupar. Mas se você tem aqui, ó, iOS, você pode pegar no iTunes, se você quer trocar aqui por, pelo bagulho da PSN, por Stream, por LOL, tem vários, deixa eu mostrar pra vocês, por Amazon, pela Gift Card da Blizzard, por Minecraft, não sei porque alguém baixaria do Minecraft, pode botar pela Playpal, se você quiser botar em dinheiro pra sua vida real, pra transferir pra sua conta, você bota na Playpal, e tem Facebook, tem de tudo aqui, ó, vocês podem olhar, tem vários, quem joga Pokémon GO ainda, tem Pokémon GO, tu pode botar crédito no celular, oito dólares, por exemplo, se eu quiser botar crédito no meu celular, é só clicar aqui em cima, ó, Brasil Telecom, oi, não, Brasil Telecom, não, deixa eu ver aqui, ó, tem várias operadoras, oi, claro, Nextel, Team Vivo, só não tem, deixa eu ver o que que falta aqui, Team Vivo, claro, oito, tem todas, tem toda Nextel, Brasil Telecom, que nem existe mais, não sei o que que tem Brasil Telecom aqui, se existe em algum lugar do Brasil, aqui tem todas as operadoras de celular, tá no mínimo oito doletas aqui, véi, mas tá de 15 BRLs, até oito doletas é 15 reais, seria, eu posso botar 15 reais de crédito no meu celular, se tu quiser, você que não quiser botar nada em jogos nenhum, pode até comprar crédito para o celular, ó, os pagamentos são feitos em três dias úteis, às vezes demora um pouquinho mais, três, quatro, mas vai, é isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu gostei, se você ainda não for baixar o aplicativo, não fizer nada, pelo menos bota no meu código aí, ajuda bastante o canal, vai ajudar no crescimento do canal, e nos vídeos do canal aí, muito obrigado quem assistiu até aqui, valeu, falou, é nóis, e fui! E aí 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 E aí